Agora nós vamos trazer um alerta, o Réveillon se aproxima e muita gente utiliza fogos de artifício para saudar a chegada do ano novo. Diante de tanta procura nos locais de venda, o Corpo de Bombeiros orienta a população para o uso de fogos durante as comemorações. A queima de fogos de artifício na virada do ano já é uma tradição seguida há muito tempo. E é só o Réveillon se aproximar que a procura pelos produtos tem movimentado as famosas barracas de fogos, que ficam espalhadas pela capital sejipana. Já começamos a venda, já tem uns 15 dias, mas como agora é o final, é a semana já realmente para o Réveillon, isso está muito bom o movimento. E diferente do período junino, o mercado de fogos do Réveillon tem outro público, que vem em busca da variedade de produtos. O público do São João é o público infantil, são fogos miúdos, são fogos para criança. O público do Réveillon é o adulto, acima de 18 anos, que exatamente vem fazer a sua compra para festejar o Réveillon. Já esse outro comerciante também demonstra expectativa nas vendas nessa reta final. A procura está aumentando até o D31, espero que a vendagem aumente mais ainda, que a pessoa venha comprar os fogos para Réveillon. Mas é bom ficar atento, afinal de contas, o que os fogos de artifício tem de bonito ao esbanjar todas as suas cores e sons, tem de perigoso durante a utilização. Por isso é sempre importante ficar atento às recomendações que são passadas pelos próprios comerciantes, sobre a forma adequada do manuseio. Françoels estava em busca de um diferencial esse ano e optou por um produto repleto de cores. Ela até filmou o passo a passo para saber como utilizar. E por ser um material que contém explosivos, seja em menor ou maior grau, os fogos de artifício também têm uma classificação indicatória, que mostra a idade ideal para comprar o produto, inclusive aqueles específicos para pessoas habilitadas para o uso. É interessante observar também, na aquisição de fogos, a classe desses artefatos. Por exemplo, fogos de classe A são fogos considerados de vendas livres, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir esses fogos. Há exemplos, estalos de salão. Já os fogos de classe B só podem ser comercializados para maiores de 16 anos. Um exemplo, girândulas. Já os fogos de classe C só podem ser comercializados para maiores de 18 anos. Há exemplos, qualquer tipo de foguete, com ou sem flecha. E já os fogos de classe D, esses devemos ter muita atenção. Só podem ser comercializados para profissionais devidamente habilitados. Há exemplos, salva de tiros, muito utilizadas em festas de final de ano e outros festejos. Isso são orientações no momento de aquisição dos fogos e para aquele que irá comercializar. Casos de incêndio também já foram registrados nesse período, ocasionados pelos fogos de artifício serem disparados de forma errada e em locais indevidos. Nessas situações, é importante acionar imediatamente o corpo de bombeiros. Se você não tem o treinamento, a segurança devida de atuar no incidente onde um fogo de artifício venha provocar, ainda que seja um princípio de incêndio, geralmente é atuar, ou melhor, acionar o corpo de bombeiros de imediato por meio do número 193 na capital, 198 em todo o estado. E em caso, muito importante em caso de queimaduras, sempre tratar a queimadura com água natural e corrente. Nunca água gelada, nem aqueles dizeres populares, dendê, manteiga, isso não funciona. Tem que ser água corrente e natural. Porém, se a queimadura for de maior gravidade, o interessante é procurar a unidade hospitalar mais próxima.